Hoje eu vou visitar uma pessoa que é super estilosa, arrasa na TV e nos palcos e ainda tem um namorado super fofo. Vamos lá ver quem é? E aí, já sabem quem é? Oi, capricho! Sejam bem-vindas! Então, Sofia, esse aqui é seu cantinho em São Paulo. Exatamente, aqui que é o meu refúgio em São Paulo, é pra cá que eu fujo das gravações, dos shows. Normalmente eu venho a São Paulo a trabalho, mas eu sempre fico em casa, eu sempre dispenso o hotel, esse tipo de coisa. Bom, o motivo principal dessa visita é que a gente quer descobrir todos os segredos do estilo incrível da Sofia. Você vai contar pra gente? Eu vou contar tudo e um pouquinho mais e eu quero que vocês acompanhem, porque eu sei que as leitoras da Caprichão adoram o estilo. Eba, aí todo mundo vem! Eu te sigo no Lookbook e no Instagram e vi que seus looks fazem o maior sucesso. Como é que você teve a ideia de começar a postar seus looks? Então, na verdade foi uma brincadeira. Eu sempre fui fã do Lookbook e eu sempre peguei referência, mas eu nunca pensei em ter um. Aí eu tava um dia, me veio um insight e eu vou começar a fotografar meus looks. E é isso, eu adoro, é a minha diversão diária. Você pensou em montar um blog pra postar seus looks e ensinar a fazer as makes que são lindas? Com certeza, tá? Tá em andamento esse projeto. Eba! E tem algum look que você lembra que fez ultra sucesso que você postou? Bom, eu posso falar do look que eu postei antes de ontem, que foi, inclusive com esse shortinho que tá aqui. Que eu tenho ele, gente, há uns 5 anos de eu falo que ele é meu talismã, porque eu fiz o teste de malhação com ele e passei. Então, sabe aquela peça que você acha que dá sorte? Shortinho dá sorte. O shortinho dá sorte. E eu montei um look com ele, que era os shorts, uma camisetinha, uma camisa por cima e um sneaker, que é outro que eu tenho, que é verde. E bombou no Instagram, assim. É um look mais street, eu acho que faz mais sucesso do que, de repente, um look mais engomadinho. Você tem algum ícone fashion, alguma famosa que você se inspira muito na hora de se vestir? Eu sempre admirei muito a Kate Moss, eu sempre achei ela diva e rainha do estilo. Adoro. Mas eu tenho uma recente, uma musa recente, que é a Olivia Palermo, que é uma anti-girl, que vocês devem conhecer. E ela tem bem o meu estilo, assim. Ela é bem clássica, ela gosta de laço, ela gosta de preto e branco. Então, sempre que eu posso, eu dou uma olhada nos looks dela. Agora eu quero que você conte um pouquinho sobre as suas peças favoritas, a história de cada uma. Tá, eu separei umas coisinhas aqui que têm alguma importância emocional pra mim. Esses são os sneakers que o Mika me deu de aniversário, então, além de eu amar os sneakers... Mentira! É um valor muito sentimental, porque foi o meu primeiro presente de aniversário desse ano. E eu tava muito afim, ele acertou super em cheio, como sempre, ele arrasou no presente. Ele opina bastante nos seus looks com o Mika? Ele opina, ele se interessa muito. Além de tudo, ele ainda dirige as minhas fotos do lookbook. Você dá muita opinião no estilo dele? Você fala, ai, muda isso, não gostei dessa calça? Eu acho que eu dou mais do que eu devia, na verdade. Tinha que ficar mais quieta. O Mika tem um estilo muito diferente do meu, que eu amo, que eu acho lindo, que eu me apaixonei. Mas é muito diferente, então eu não entendo muito do estilo dele. Por isso eu não podia dar tanta opinião como eu dou. O Mika é muito paciente comigo. Olha, eu fiquei apaixonada por esse look. Me conta um pouquinho sobre ele. Cara, esse daqui é uma tendência spike, né? A gente tá vendo em um monte de coleção de loja de sapatos, sapatos com spike. Eu vi há uns 5 meses atrás, no lookbook, um look com tipo um boca assim, cheio de spike. Eu fiquei alucinada. Eu falei, meu Deus, eu preciso, cadê? Eu fui procurar. Eu queria comprar um desse e colocar um slipper e colocar spikes e tal. Mas não dá, porque tem lugares que a máquina não coloca. Isso daqui é um modelo único, gente. E eu fui conseguindo um site gringo, que demorou meses pra entregar pra mim. Então até chegar, todo mundo já tinha. Onde você prefere comprar roupa? Você tem alguma loja em específico, algum lugar? Eu sou daquelas que entra, que fuça, que vai atrás, que quero ver as prateleiras, vou lá até o final da loja pra ver se tem alguma coisa. Adoro, adoro um outlet. Sou capaz de andar quilômetros atrás de um. Adoro comprar coisa barata. Eu acho que eu me sinto inteligente quando eu compro uma coisa legal e barata. Eu adoro. Mas, às vezes, a gente comete algumas loucuras, né, Gi? Eu tenho um fraco por bolsa e por sapato. E, às vezes, eu passo da conta, mas são os meus herdeiros vão herdar a minha correção. Sua personagem na novela também é mega estilosa. Tem alguma coisa que você roubou do guarda-roupa dela? Tem. A Mariana Baffa, que é a nossa figurinista, ela arrasa. Uma coisa que eu adoro, que ela que me mostrou, foi aquele shortinho que tem, tipo, uma renda que você coloca por baixo de saia ou por baixo até de short. E fica uma graça, assim. Eu aderi total e roubei da Alice. Mas a gente se veste meio parecida. Ela é mais patrícioca que eu, mas a gente é bem clássica, assim. Eu gosto muito do guarda-roupa, da Alice. Bom, agora eu tenho um desafio pra Sofia. Vamos ver se ela vai topar. A gente quer que ela monte cinco looks bafônicos com as roupas do armário dela. E aí? Topado! Topado! Quero muito! Então vamos lá! Vamos lá! Eu sumi, se eu quiser fugir, livre pra viver o que eu sou. Nesse look eu iria até trabalhar, sabia? Porque eu acho um look pro Rio, então, super conforto, super levinho. Eu acho que é um look bendito. Adoro esse detalhe de renda que os shortinhos têm. Ele mistura couro com renda. Eu gosto dessa mistura de tecido também. O maxi colar, que eu adoro usar com camisa. Eu acho que dá um charme usar camisa fechada e o maxi colar por cima. É um look pra arrasar durante o dia. Apesar de ser dourado, dá pra quebrar com um nude. Eu acho que dá pra usar brilho de dia, sim. Eu gosto do Pepitui nude, que eu uso sempre, assim. Eu acho um item super coringa no meu armário. Ah, eu acho que é um look mais noite, né? Eu daria um destaque pra gravatinha borboleta. E o escarpão, que era um tipo de sapato que eu achava super anos 90. Mas eu me rendi e eu tô voltando a gostar dele. É um look mais sexy. Essas jaquetas de couro, eu acho que dá um ar mais rock and roll. E eu gosto de brincar também com a onça. É uma estampa que eu adoro. Então eu coloquei a onça com couro. Então ficou bem night. Sophie, eu amei passar a tarde aqui com você. Foi uma delícia. Adorei todos os looks que você fez. Mas, assim, o papo tá bom, mas acho que agora eu quero comer tudo que tem aqui na família. Deu fome, né? Pois é, mas a gente não pode exagerar porque senão eu não entro mais nos modelitos. Então é isso aí, gente. Conta pra gente no Twitter o que vocês acharam dessa matéria. E agora eu vou ficar aqui comendo com a Sofia. Tchau! Beijo, gente. Obrigada. É como penso Se reparar que Muita gente fala, fala E no fundo não diz nada Tem coisa errada Se eu sumir Se eu quiser Se eu quiser